Os trabalhos para conter as atividades da facção criminosa não param. Um exemplo disso foi a prisão de Rogério Saturnino na noite de ontem. Ele é irmão de Simone e esposa de Rodrigo da Pedra, apontado como chefe do tráfico na região central de Florianópolis. Rogério é suspeito de estar envolvido na segunda onda de atentados à Santa Catarina. Ele estava na lista dos 97 mandados expedidos pela Justiça. Segundo as investigações da DEIC, Rogério era responsável pela contabilidade do cunhado, Rodrigo da Pedra, um dos possíveis líderes do PGC. Nós já sabíamos onde ele estava, a gente já conhece muito o trecho desse pessoal. Aí fomos direto lá para o local onde ele estava e simplesmente convidamos eles a não acompanhar. A polícia não divulga a quantidade de pessoas que ainda devem ser presas, porém afirma que o objetivo é extinguir a facção criminosa criada no sistema prisional catarinense. Novas lideranças vão surgir com certeza e nós, enquanto polícia judiciária, nós estamos atentos, estamos buscando essas informações através de formalização de investigações e com certeza novas prisões surgirão e devem ser feitas ao longo ainda desse mês. Uma manobra do Ministério Público evitou que 75 pessoas presas durante os atentados fossem liberadas hoje, de inquivência às prisões temporárias. A justiça decretou que todas fossem convertidas para prisões preventivas, responsabilizando 101 pessoas pelos ataques em Santa Catarina.